Música Bola com o Egídio, Egídio no meio Pareceu bem pra fazer o corte, o Swellington Vai chegando aqui pelo lado, buscou o cruzamento, de novo o Swellington Marcelo Moreno chegou no fundo, cruzamento, bola na área E olha aí, vem o Mike, cruzou na boca do gol, tirou o Swellington E o cruzeiro sai em velocidade, vem com o William, lá na esquerda, tá pedindo o Dagoberto Ricardo Goulart já chegou na área, Moreno tá do lado, o Dagoberto irrita o torcedor cruzeirense e perde a bola Música Música Posicionado, perna esquerda jogou pra área, vem o desvio, bola sobrou, tem chance de um gol Gol Cruzamento pra área, a bola foi levantada, sobrou, de perna esquerda o chute pro... E chegou o Swellington, de perna esquerda né, Swellington tocou na bola, olha aí Esse ângulo fica ainda mais bonito pra Codito O Conoan tava fora do lance do Thiago Cardoso 2 pro ABC, 0 pro Santa Cruz, Swellington Arranca Bocão, olhou pra área, descolou o cruzamento Swellington, Swellington esticou a perna e colocou pra fora Bocão, jogou lá na área, Swellington tirou Se fecha muito quando tá sem a posse de bola Lançamento aqui na frente A tentativa era com o Anderson Lopes, bem na jogada ali o Swellington Henrique vem pro fundo, bom lance contra o Bahia, bate Henrique, bem fechado Foi bem lá o Swellington Egídio Bem colocado o Swellington, pode descer E Marloni no Cruzeiro Tá sozinho aqui o Swellington Mais solitário ainda o capitão Gilbano Swellington Dá uma pressão ali o Alisson Samuel Swellington Lançamento para o Cho Acabou perdendo a bola Swellington sai pro jogo Tá vendo aí o Swellington Amora O Serginho levar ali no jogo, acabou não conseguindo Perdeu a bola, Swellington já se mandou E mandou na direita pra ele, para o Flick Rogerinho acabou perdendo, a bola fica com em casa Albueno faz o lançamento pro Eric Chupiu com ele pra tirar ali o zagueiro Swellington A bola vem pelo meio Não deu pra ele, olha a sobra ali pelo meio Tentativa era do Zeta, acabou perdendo Aperta a marcação do ABC, consegue fazer o lançamento Lino André Luiz Tiago Feltri já passou André Luiz insistiu na jogada Recuperou na boa Swellington Fábio Bahia, Swellington Avança lá o zagueirão Achou o Daniel Amora Devolve bola pra Swellington Saiu da bola ali o Marcel Informação da Lisiane Virgílio Olha o lançamento Era pro André Luiz De cabeça Swellington Ela fica com Madson Bola na frente Swellington O Iago aperta Ele preferiu não recuar Girou o corpo e bateu pra frente Esquerda Tiago Feltri É um bom lance Pra equipe do Atlético Lançamento na área Passou ali do Josimar Swellington Direito pro Samuel Santos Levantamento vem pra área Tira dali o zagueiro Swellington Olha o Bracantino chegando Abertura pro Bruno Recife Cruzamento Swellington Tirou dali o zagueiro Vai embora Cezinha Cruzamento vem pra área Tirou Swellington Dominou Ajeitou E quebra Levanta ali Sandro Faz o lançamento Pro Cezinha Vai embora Cezinha Chega com ele O Swellington Pra cortar Põe pra escanteio Ajeitou Ajeitou Põe pra escanteio Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.